Música Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 30 de setembro de 2014. Está no ar mais um TVU Notícias, aqui pela TV Universitária. Uma escola itinerante que tem como principal objetivo capacitar profissionais para o mercado de trabalho. Os cursos são realizados em todo o estado. E essa semana, 12 deles devem ser ministrados aqui em Uberlândia. Nas quatro tendas erguidas em um terreno no bairro Morumbi, funciona a escola móvel. Com salas de aula, setor administrativo e recepção, a estrutura itinerante que circula todo o estado de Minas Gerais capacita pessoas em busca de uma profissão e de espaço no mercado de trabalho. Renato tem 18 anos e viu no curso de eletricista predial uma nova oportunidade de aprendizado e ganho. Não posso perder oportunidade não, boa. Dona Nélida é aposentada e foi até a escola móvel hoje cedinho confirmar sua inscrição no curso de artesanato. As aulas ministradas no fim de outubro vão acrescentar mais conhecimento sobre o que ela sabe e, é claro, mais renda. Eu faço pano de prato, então, às vezes em quando vendo alguma coisa. Em Uberlândia, cerca de 500 vagas são oferecidas por meio da escola móvel do sistema SESI-SENAI nos seguintes cursos. Atendimento ao cliente, auxiliar administrativo, educação ambiental e sustentabilidade, secretariado, costureiro assistente, eletricista predial assistente, mecânico de motos assistente, pedreiro assistente, artesanato. Desde mais nova, sabe? Mas sempre que eu vou procurar, não acho e quando acho é caro os cursos. Aí eu não tenho condição de pagar, agora vou fazer de graça. Quem tiver interesse em se inscrever, nos procure aqui na tenda, porque agora as inscrições serão feitas aqui, né? Durante essa primeira, segunda semana, ainda devem ter vagas escondidas. Apesar das aulas terem começado hoje, nem todos os cursos tiveram vagas preenchidas. E quem tiver interesse, basta ir até a escola móvel no bairro Morumbi. E para se inscrever, é necessário ter mais de 16 anos e levar a cópia da identidade do Cadastro de Pessoa Física CPF e o comprovante de endereço. As aulas acontecem em uma tenda montada na Avenida Santos Reis, no bairro Morumbi, em dois turnos. Das 8 da manhã ao meio-dia e pela tarde, das 13h45 às 18h. O período de aula é de 30 de setembro até 28 de outubro. Confira agora as vagas de emprego no nosso quadro Mercado de Trabalho. E o mercado de trabalho de hoje disponibiliza vagas para porteiro. Salário em torno de R$ 928,00, mais benefícios. Não é exigido experiência. Vagas também para o setor de linha de produção. Salário de R$ 800,00. Não é preciso ter experiência. A vaga é para trabalhar no bairro Tibere. Oportunidade para técnico em enfermagem. Salário de R$ 850,00, mais insalubridade de R$ 144,00, e outros benefícios. É preciso ter experiência. Para finalizar, vagas para auxiliar de cozinha. O salário é de R$ 764,00, mais benefícios. Não é exigida experiência. Essas e outras vagas você encontra no Cine de Uberlândia, que está localizada em frente à Praça Tubal Vilela, número 60, no centro. Mais informações pelo telefone 3231-4433. A notícia nessa reta final do mês de setembro é que o Ministério da Previdência ampliou o prazo para pagamento daqueles empréstimos com desconto em folha. É o chamado empréstimo consignado. De 60 passou para 72 meses. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o economista Fábio Machado. Fábio, boa noite. Importante dizer que este é o empréstimo para pensionistas e aposentados do INSS. O que mudança pode trazer isso para a economia brasileira? Exatamente. Esse é um momento que o governo amplia o prazo para o consignado, para o pagamento desse tipo de empréstimo. E isso traz para aquele cliente que vai buscar em um banco esse tipo de crédito um valor de um montante um pouco maior que ele pode utilizar. Porque a regra continua a mesma. Ou seja, ele pode assumir uma parcela de no máximo 30% do valor da sua renda. E quando a gente tem uma parcela menor, até porque o prazo é maior, a gente consegue, o cliente consegue buscar um montante um pouco maior para utilizar. Certo. Agora, para quem está em casa entender, esse tipo de empréstimo consignado, como é que funciona a questão dos juros, as taxas e os juros? As taxas, pelo fato de trazer para o banco um risco um pouco menor, até porque é um crédito que é descontado em folha, o seu pagamento mensal, ele traz um custo para o cliente, uma taxa de juros um pouco menor. Então, hoje, o governo passa mais ou menos em torno de 2,1 a 2,2 essa taxa para os pensionistas do INSS, para esse público exatamente que ampliou o prazo. E ele traz um risco um pouco menor para o banco, consequentemente, para o cliente uma taxa menor. Do que a média das outras taxas, se a gente for comparar com outro tipo de crédito para a pessoa física. Mas mesmo assim, como você falou, é importante que a pessoa esteja atenta para não comprometer o orçamento, né? É, a pessoa tem que sempre ter um planejamento. Quando a gente fala de finanças pessoais, é isso que manda na vida da pessoa. É um planejamento financeiro. E sempre ter na consciência que, por mais que ela tenha um prazo maior para pagar e isso vá trazer uma parcela menor, ela tem que ter no seu planejamento o destino certo para esse recurso, para não fazer uma dívida também sem necessidade, só porque ela tem hoje uma parcela menor do que teria antes. Hoje a gente vê aí no mercado muita facilidade de crédito, de empréstimo. Você falando, inclusive, dessa questão da economia, do orçamento familiar, do orçamento individual, é preciso estar atento a isso, que nem tudo vem de graça, assim, como se imagina, conforme é vendido aí na rua para as pessoas, por exemplo, para os aposentados, né? Exatamente. Eu acho que é a hora desse público que tem um prazo maior e vai buscar uma taxa um pouco menor, com um prazo legal para pagar, que a parcela vai adequar ao seu orçamento, é a hora dele olhar para as suas finanças pessoais e, talvez, readequar algumas coisas. Pagar, talvez, o cheque especial que ele está usando, pagar uma dívida que ele tem mais cara, seja pessoal, seja com banco, quitar o cartão de crédito que talvez ele tenha pago em atraso ou que, porventura, ele acha que pode atrasar. Então, sempre ter esse planejamento para quitar dívidas mais caras nesse momento que o governo lança aí algumas medidas que ampliam o prazo de pagamento desse tipo de crédito consignado. E jamais, por exemplo, nesse caso aqui, deixar acumular as dívidas, né? É, nunca deixar acumular, sempre quitar, sempre buscar a taxa mais barata para pagar o que é mais caro e que, talvez, lá atrás, ele não deu conta de pagar, até porque, no Brasil, a gente teve um ano aí com aumento de juros, o que pode ter complicado a vida financeira de algumas pessoas. Ok, muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Obrigado, Flávio. Boa noite, obrigado. E daqui a pouquinho as informações sobre o sorteio de vagas na Escola de Educação Básica da UFU.